E agora estou em R.P.Motos Vê! Com o Brasil mais barato do Brasil! Amigo Alan, bom dia! Bom dia, Batia! Bom dia, telespectadores! Bom dia! Chegou o final de semana, torra tudo a R.P.Motos! Não perdemos pra ninguém! Aposentado pensionista! Funcionaram o público Qual a única loja de Curitiba Que vende carro com desconto e folha A RP Motors As melhores taxas estão aqui A melhor avaliação Do seu seminovo está aqui Vamos de carro Atenção, atenção Cranzebex e Cranzebecas Encorte o seu na parede porque vai começar a baixaria Corsa Corsa Classic 2004 É só pra ninguém Sem entrada nenhuma Parcelia de 4,99 Provoção de Peugeot Peugeot 207 em 2012 1,4 completo 2,21,900 hoje 2,19,900 Ou sem entrada nenhuma Parcelia de 5,99 Como é que é o novo? Provoção de Uno Novo Uno 2014, duas portas 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 hoje de 22,900 Dezoito e novecentos Ou sem entrada nenhuma Parcelia de 5,99 Olha o novo Com 2011 Único dono Eu vou fazer esse carro De 21,900 Hoje Hoje 3,99,900 Ou sem entrada nenhuma Parcelia de De 6,29 Como é que é o novo? Unido E mais dois Gol G6 Gol G6 Gol G6 Olha aí Freguesia É o carro Do sonho Que está passando Freguesia Duas portas Não é o carro do sonho É o carro mais barato Do Curitiba Vou fazer De 23,900 Hoje Hoje Dezoito e novecentos É pra arrebentar Eu vou fazer sem entrada nenhuma Parcelia de 5,89 Como é que é o novo? 2,900 Provoção de Palio Palio quatro portas Completo 2014 14 Eu vou fazer esse carro De 26,900 Por 23,900 Ou sem entrada nenhuma Parcelia de 7,99 Uno Novo Uno 2014 Quatro portas Completo Completo De 26,900 Hoje Hoje 24,900 Ou sem entrada nenhuma Parcelia de De 7,49 E mais promoção Voyage 2015 15 1,20 Completo Completo Eu vou fazer esse carro De 36,900 Hoje Hoje 2015 33,900 Ou sem entrada nenhuma Parcelia de 1,089 Como é que é o novo? Pali 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 1,6 Trek Trek 2016 Eu vou fazer de 46,700 Hoje Hoje 10 mil reais de desconto Eu vou fazer 36,700 Ou sem entrada nenhuma Parcelia 3 Gigi Gigi 11,990 11,900 Ou sem entrada nenhuma Parcelia de 5,99 Como é que é, louco? C3 Mas eu vou vender tudo Tudo Não vai sobrar nada Para ver Olha o C3 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 Com banco de couro 2007 1,6 Ah, esse é o carro De idade presente Para a filha Eu vou fazer esse carro De 20,900 Hoje Hoje 17,900 17,900 Ou sem entrada nenhuma Parcelia de 5,99 Como é que é, louco? Celta A aprovação da Celta Celta 2015 Completo 4 portas Eu vou fazer De 25,900 Hoje Hoje 22,900 Ou sem entrada nenhuma Parcelia de De 7,49 E mais pro ação Agile 1,4 Eu vou fazer esse carro 2011 11 De 24,900 Hoje Hoje 21,900 Ou sem entrada nenhuma Parcelia de De 7,49 Como é que é, louco? Unido Como especialista Eu posso garantir Isso Não existe Novo Uno 2014 Duas portas Eu vou fazer esse carro De 22,900 Por 18,900 Ou sem entrada nenhuma Parcelia de 5,99 E mais pro ação BMW BMW 1,997 Essa é uma V8 V8, oi? É um carro exclusivo De 36,900 Eu faço por 29,900 Ou Sem entrada nenhuma Parcelia de De 12,99 Como é que é, louco? Marinho Cangu 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 2013 13 Esse carro É para trabalho De 25,900 Eu faço hoje Hoje 22,900 Ou sem entrada nenhuma Nenhuma Parcelia de 7,99 E mais pro ação Gol Olha o gol 2012 Vem de agora Vendeu Mais pro ação Sabero Sabero 2008 Oito Sabero de 19,900 Hoje 17,900 Ou sem entrada nenhuma Parcelia de 6,99 E olha a bomba Cantinho da desgraça Repasse Repasse 2002 4 pontas Com direção hidráulica Não Não Taca fogo Que não pega Esse aí não pega Tá molhada É 2002 Eu vou fazer esse carro De 9,900 Hoje Hoje 7,800 Ou em 12 vezes No cartão de crédito Como é que é, louco? E mais pro ação Olha só O Logan 2012 Completo Completo Eu vou fazer esse carro De 23,900 Hoje Hoje 19,900 Ou sem entrada nenhuma Parcelia de De 6,99 Capitiba Aê Mais pro ação No ex 2014 14 Que não é Que automático De 47,900 Eu vou baixar hoje 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 43,900 Ou sem entrada nenhuma Parcelia de De 1,399 Como é que é, louco? Bonito E mais pro ação Corolla 2009 Automático Automático De 41,900 Hoje Hoje 38,900 Ou sem entrada nenhuma Parcelia de 1,299 Fiesta 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 sedã 1,6 completo Completo 2014 2014 De 30,900 Hoje Hoje 28,900 Eu sei a entrada nenhuma Parcelia de 9,899 Megane Megane sedã Carro top de linha 2008 2008 Eu vou fazer esse carro único dono De 23,900 Hoje Hoje 19,900 De 29,900 Eu sei a entrada nenhuma Parcelia de Veja novidade Fala Chaves Fala Chaves Ei Se puder parar aí Eu preciso ir no banheiro É rapidinho Vem Ah Ô Alain Esse banheiro Rapaz Balho 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 2013 13 Carro top Top Único dono Eu vou fazer esse carro De De 29,900 Hoje 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 27,500 Eu sei a entrada nenhuma Parcelia de 8,99 Provoção de Fox Fox 1.6 Completo 2013 13 12 12 11 8 2012 12 6 7 8 Vou fazer esse carro De 39,900 Hoje Hoje 28,900 Ou sem a entrada nenhuma Parcelia de 9,89 E mais promoção Olha o ônibus Completo 2014 14 Eu vou fazer esse carro Eu vou fazer esse carro de 33,900 hoje Hoje 29,900 Ou sem a entrada nenhuma Parcelia de 9,89 Como é que é, Alain? E mais promoção? Esse é um gol 2015 15 Descondicionado 4 portas 4 portas Eu vou fazer esse carro de 29,900 hoje Hoje 27,900 Não sei a entrada nenhuma Parcelia de 7,99 Alô Chaves Alô Chaves tá bravo, Alain Tá triste Ô Chaves Vou trabalhar A namorada dele saiu do grupo Promoção de Celta Celta 2015 Completíssimo 4 portas Eu vou fazer de 26,900 hoje Hoje 23,900 Sem a entrada nenhuma Parcelia de 7,49 Megane Megane Grand Tour 2008 Oito De 24,900 hoje Hoje 22,900 Sem a entrada nenhuma Parcelia de De 7,89 Como é que é, Alain? Poru Deus 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 Eu venho longe pra ir no outro Telefone de minha sala 38,8, 11,11 Estamos de plantão hoje Das 9 da manhã Às 18 da tarde Amanhã Domingão Das 10 da manhã Às 5 da tarde Abertos pra atender você Com muito respeito Com muita qualidade Então não te perdite seu tempo Veja já pra cá Aposentado pensionista Funcionário público Qual a única loja de Curitiba Que vende carro com desconto em folha ARP Motors Vendemos o carro Aprovamos o seu cadastro Entregamos o seu carro Em qualquer lugar da Grande Curitiba E da região metropolitana Então você que mora no litoral Vem pra cá Não te perdite seu tempo Vendemos e entregamos aí Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Obrigado.